No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos conhecer a história da Gislene. Ela quer confirmar se o pai, se o homem que ela chama de pai há muito tempo, é de fato o pai dela, é pai biológico dela. A Gislene foi entregue aos dois meses de idade para uma família que morava perto da casa dela. Já havia sido feito um exame de DNA anteriormente, que deu positivo, mas a família não acreditou. Por isso, desejo de fazer um novo teste. O Matheus Oliveira conta pra você. A história da Gislene e do seu Vilmar começou há mais de 40 anos, na cidade de Firminópolis, no interior de Goiás. No entanto, o primeiro contato que tiveram foi há cerca de 20 anos, quando Gislene já era adulta. Ela descobriu sozinha, aos 13 anos, que foi dada pela mãe, quando tinha apenas dois meses de vida. Eu descobri quando eu fui arrumar a casa e eu encontrei o meu registro no quadro na parede. Caiu, aí eu fui ver o papel, estava lá, o meu nome lá. E eles tiveram que te contar a verdade. Sim. E a partir daí, você encontrou sua mãe, você procurou saber quem era o seu pai, como que foi? Não, aí um dia o meu pai falou que tinha que contar a verdade e procurar a minha mãe. Aí teve um dia que ela esteve na cidade, aí ela pegou e foi na casa da minha mãe. Aí ele se pegou e falou, falou assim, essa aí é a sua mãe. Aí eu peguei e falei, mas não é vocês que são meus pais? Aí ela pegou e falou, não, essa aí que é a sua mãe de verdade. Até então, a única informação que tinha era de que a mãe teve um breve relacionamento com o possível pai, quando era adolescente. Após o nascimento, a mãe se mudou de Firminópolis para Israelândia, perdendo qualquer contato com o seu Vilmar, que viu Gislene apenas uma vez, logo depois de nascer. Quando a Gislene tinha por volta de 20 anos, ela ficou grávida. O bebê nasceu e então ela teve a curiosidade, quero conhecer meu pai. Ela procurou a mãe e falou, a senhora não lembra mesmo, não sabe quem é meu pai? Ela disse apenas o nome, olha, eu sei o nome do possível pai, o nome dele é Vilmar. Inclusive, eu não tenho contato, mas tem o número aqui de um carroceiro lá da cidade de Firminópolis, da época, que possivelmente pode conhecer ele, pode ter o contato e saber onde ele mora. A Gislene então pegou esse contato, conseguiu encontrar o Vilmar, que já estava morando aqui em Aparecida de Goiânia. Eles então se conheceram pessoalmente, houve essa apresentação e o Vilmar ficou muito feliz. Falei, olha, eu sempre soube da sua existência, sempre soube que você existia, mas eu não sabia onde te encontrar. Agora, depois que eles já se encontraram, eles decidiram fazer um exame, um teste de DNA lá em 2017. E esse exame deu positivo. Agora, o motivo pelo qual a Gislene quer fazer esse novo teste envolve justamente a família do pai. Agora, cerca de 20 anos desde que Gislene encontrou seu Vilmar, surge novamente a necessidade de realizar o exame de DNA. Durante esse período, ela sempre ouviu da família de Vilmar que não se parecia com eles, o que se tornou um incômodo. Aí, joga muito assim, indiretas, porque a gente não se parece, aí fala que eu não sou filho dele. E eu sou muito rejeitada. Aí, eu sinto muito mal sobre isso. Seu Vilmar conta que se lembra do breve relacionamento que teve com a mãe de Gislene e que assumiu a paternidade após um primeiro exame, realizado em 2017. Conheci ela, a gente, aqui é namorico, né? E aconteceu que ela engravidou e a partir desse momento que ela engravidou, ela ainda ficou lá até a criança nascer. Após o nascimento, ela sumiu com a menina. Como que o senhor se sente em relação a isso, ao que a Gislene falou também, da questão de um certo preconceito, das pessoas falarem que vocês não parecem? Como que o senhor se sente? Bom, assim, eu, como dizem, eu, pra mim, eu não tenho dúvida, né? Eles falam que não parece, não tem nada a ver, realmente, não parece. Não parece com nenhum da minha família, nem meus filhos, atual, nem com meus irmãos, minha mãe. Ela parece, se parece, é com o pessoal do lado da mãe dela, né? Hoje, Gislene mora em Anicuns e veio à Goiânia para fazer a coleta de sangue no laboratório Biocroma, para o exame de DNA, de onde virá o resultado definitivo, que vai dizer se o Silvio Mar é ou não o pai dela. Feita a coleta de sangue, agora a gente vai descobrir o resultado aí nos estúdios. Gislene, tá ansiosa? Sim. Quer descobrir, né? Quero. E o senhor, Silvio Mar, o senhor tava meio assim, né? A coisa de que não faz diferença, mas é bom descobrir o resultado. É, com certeza, cara, é igual eu te falei, né? Eu confio muito no Eloá, sei que ele é verdadeiro, então vamos lá. Então é isso aí, Eloáres, é com você aí nos estúdios. Obrigado, Matheus. E aqui está a Gislene, tudo bem, Gislene? Sim. O senhor viu o Mar também, o senhor, mas boa tarde, professor. Boa tarde. E meu amigo Cário Ceciliano, do Laboratório Biocroma. Cário, boa tarde. Boa tarde. Gislene, pela história ali, você foi uma verdadeira detetive, né? Porque você começou, até então você era criada como filha adotiva, descobriu que tinha uma família biológica e foram quantos anos até você chegar nessa história toda? Eu descobri com 13, né? E daí eu fui só procurando, procurando, aí depois eu, com 20 anos que eu fui, assim, com mais frequente a procurar ele. Agora, você já tinha feito, né? Vocês já tinham feito um exame de DNA lá em 2017. Sim. O porquê que, mesmo com esse exame de DNA lá de 2017, a família do seu Vilmar tem dúvida de que você é filha dele? Porque a gente não se parece. E todo mundo vê a gente e fala que a gente não é pai e filho. Porque a gente não se parece. Eles falam que a gente não... Só pela fisionomia? Sim. Eu sou muito julgada por isso. Isso te incomoda muito? Muito. Mais o quê? São filhos dele? Quem mais que tem dúvida, assim? As pessoas de fora também e os filhos e a família dele. Isso te incomoda? Sim. Agora, o seu Vilmar, desde que o senhor encontrou, né? Além do... Antes mesmo de fazer o primeiro exame, lá em 2017, o senhor já não tinha dúvida de que era pai dela? Não, não tinha não. Porque na época, a mãe dela falou que eu era o pai, né? Mas assim, ela pegou e... É igual eu falei antes. Após o nascimento, sumiu. Eu não tive mais conhecimento, né? Mas sabia da existência dela. Você sabia que tinha uma filha? Sabia que tinha uma filha. Só não sabia se era verdadeiro mesmo, né? A mãe dela nunca te procurou? Não. Nunca procurou. Mas por quê? Não sei. Não sei o motivo que... Deve ser porque ela deu ela para os outros, né? Às vezes ficou com medo de alguma represária minha e não sei por quê. Agora, o Cairo, é um tipo de investigação onde tem aí a filha investigante, o suposto pai. É uma investigação fácil, né? Exatamente. A gente chama de uma investigação direta, né? A gente pode chamar assim. Onde a gente tem a presença do suposto pai, da filha investigante e isso compete a um cenário que a gente chama de duopaternidade. Então a gente analisa ali se eles têm um vínculo genético de pai e filha. Então, na verdade, assim, é um exame que vai ser feito agora, né? E que vai comprovar se realmente o Silvio Mar é pai da Gislene. Exatamente. E aqui está o resultado, né? Isso. É comum as pessoas, às vezes, falarem, opa, não vai ver isso não? E fazer de novo e confirmar o mesmo resultado? Então, todos os pacientes do laboratório, eles têm direito a uma contraprova, a uma contestação de resultado, né? É totalmente legítima a contestação e a gente faz uma revisão de todos os procedimentos que foram efetuados sobre as amostras, documentação, mas a gente nunca teve nenhum tipo de erro identificado, Luaris. Agora, ó, esse exame, 2017 pra cá, mudou muita coisa na tecnologia, né? Com certeza tiveram avanços. Agora, você tem dúvida que é filha dele ou não? Não. O que te faz acreditar, além desse exame lá em 2017, que você é filha dele? Repete, por favor. O que te faz acreditar e ter a certeza que você é filha dele? A história, o que que é? É, pela história e pelo carinho que ele me... de quando a gente se conheceu, ele me acolheu, entendeu? Quando ele me conheceu. O senhor tem outros filhos? Sim. Quantos filhos? Dois. Dois filhos? Um casal. E esses dois filhos são os que mais questionam a paternidade ou não? Não, assim, não são bem eles. São mais, assim, são os tios, as tias, entendeu? Mas são os outros parentes. Se o exame falar que você, Gisele, é filha do seu Vilmar, é filha biológica do seu Vilmar, vai mudar o que na sua vida isso? Não, assim, vai mudar muita coisa. Vai mudar que eu vou poder ficar mais próximo dele junto com a família. Porque isso hoje, essa dúvida impede. Impede muito. Vai mudar muita coisa pro senhor? Não, pra mim não. O senhor continua considerando filha? É bem, Gisele. Vamos tirar essa dúvida, então? Atenção, o Caio Ceciliano, do Laboratório Biocroma, lembrando que o seguinte, fizeram um exame lá em 2017, deu positivo que o senhor Vilmar era pai dela. Só que tem parte da família que não acredita, que acha que os dois não se parecem. Eu tava aqui olhando os olhos, né? Os olhos se parecem, sobrancelhas se parecem. Os dois se parecem muito, apesar de semelhança não ter nada a ver, né, Caio? Exatamente, pode indicar alguma coisa, mas a gente não pode tomar como certeza de forma alguma. Vamos descobrir essa história? Claro. Atenção, Caio Ceciliano. O seu Vilmar Martins é ou não é pai da Gislene? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, o seu Vilmar, e a filha investigante, a Gislene, é existente. Corresponde a 99,99%. Ele é o seu pai. Eu sabia. Merece um abraço, não? Agora vamos acelar essa história aí. Eu saí, eu saí. Agora, pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Lá em 2017 teve a prova, agora você ouviu o barco. Obrigado, meu amor. Gislene, tá feliz agora com esse resultado? Faz o seguinte, o cara vai te passar o resultado do exame. Você já tem o nome dele na sua certidão? Sim, ele me registrou. Te registrou? Não, então agora é só seguir feliz. Ele me registrou em 2019. Então, olha para aquela câmera 4 ali, seu Vilmar. E você, Gislene, também. Para aquela câmera 4 ali. Manda um recado de uma vez por todas para quem está infernizando a vida de vocês, falando que não é filho, que não é pai. Agora você tem um documento científico provando que você é filho do seu Vilmar. Manda um recado para a galera. Eu mesmo não tenho nada a declarar. Ela que estava mais chateada com isso, né? Então, ela que... Gislene. Fica à vontade. Eu só tenho a dizer a todos que sempre me julgaram, sempre falaram coisas horríveis sobre mim e meu pai, que eu não devo, nem eu nem ele devemos. E hoje, a partir de hoje, eu posso andar com meu pai para onde eu quiser. Só isso que eu quero dizer. Então, faz o seguinte. Coloca num quadro esse exame. Coloca na parede. Manda no grupo de família a foto do exame, né, Karen? Espalha para todo mundo, porque agora esse negócio acabou. Acabou. Pode ser? Boa sorte para vocês. Obrigado. Que vocês aproveitem bastante. Agora, sem dúvida nenhuma, curtam bastante. Já aproveitem. A gente está chegando ao final do ano, já comemora bastante, todos juntos. Reúne a família. E você que tinha dúvida, gente, vamos espalhar amor. A vida está tão cheia de ódio, de maldade, tanta coisa. Vamos espalhar amor? Então, é o seguinte. A partir de hoje, não tem mais dúvida de que a Gislene é filha biológica do seu Vilmar. O que aconteceu com a mãe da Gislene e o seu Vilmar lá atrás, isso é passado. Passado a gente não muda, né, Kaira? A gente não muda, a gente muda daqui para frente. Vamos olhar para frente que vocês sejam muito felizes, tá bom? Obrigado, Luiz. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, viu? Obrigado a você. Kaira, obrigado, viu? Vou para o final de semana para vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Olha aí, gente. Então, se você também tem uma dúvida que depende de um exame de DNA, tem fofoca na família, tem gente brigando, aquela coisa toda, é só vocês ligarem para a gente. Liga aqui na nossa produção. O telefone é esse aqui, 3254-9287. 3254-9287. Você vai falar com a nossa produção ou então pode mandar mensagens também através do nosso WhatsApp. Que é o 98222-0016. Você vai mandar mensagens e nós vamos levar você para fazer o exame lá no laboratório Biocroma e aí você vai tirar a sua dúvida de uma vez por todas aqui no quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau. 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 Tchau.